A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz A gente está aqui no nosso 17º programa E hoje a gente está trazendo uma convidada aqui no nosso programa Para a gente conversar um pouquinho mais sobre a medicina complementar A medicina alternativa Então vamos trazer uma abordagem aqui da hipnoterapia Então sejam todos muito bem-vindos Esse programa é um espaço para a gente estar falando do nosso bem-estar mental Do nosso bem-estar emocional Falar um espacinho aí na mídia para a gente fazer alguma reflexão da nossa alquimia interior Trabalhar com a nossa essência Falar um pouco de uma forma mais profunda Como que a gente pode encontrar alternativas naturais Alternativas complementares Para o nosso bem-estar Para o nosso equilíbrio Para a nossa elevação de consciência Então como eu sempre digo em todo programa A medicina integrativa Ela integra Ela não substitui E são ferramentas que estão crescendo cada vez mais A gente vai ver cada vez mais Porque nós somos a primeira geração Que estamos recebendo Estamos colocando em prática esse conhecimento Das medicinas integrativas Graças a Deus E 95% do nosso inconsciente Precisa de tratamento também Que é o nosso lado do inconsciente Então todas as medicinas integrativas complementares Elas ajudam a tratar esse inconsciente Então vou apresentar aqui para vocês A nossa entrevistada de hoje A nossa colega aqui é a Lucélia Mello Tudo bem, Lucélia? Tudo bem, Pri Prazer estar aqui no seu programa Um prazer, ouvintes Estar aqui dividindo um pouquinho Do meu conhecimento com vocês A gente que agradece a sua presença Compartilhando aqui os seus conhecimentos Então o que a gente vai fazer Como a gente sempre faz no nosso programa O nosso programa Momento Luz A gente tem o Momento Floral Porque a gente faz uma reflexão do floral E depois nós temos também A nossa Mensagem Luz Lá no segundo bloco No final do programa Então vamos fazer a reflexão do Momento Floral Então talvez esse momento É uma mensagem Que a pessoa está passando Uma situação Então a gente faz um sorteio Os florais alquímicos São florais específicos Que a gente trabalha Eles são produzidos Desde a plantação Até o momento de colheita Seguindo os preceitos da antiga alquimia Laboratório aqui em São Paulo A gente atende o pessoal do Brasil inteiro Atendimento online Mas o nosso laboratório fica aqui em São Paulo Que é do sistema Joel Aleixo Inclusive a gente vai ter sorteio De alguns brindes Logo logo Que legal E quem quiser acessar também O meu Instagram Facebook Priscila Dites A gente está tendo sorteio lá também Da terapia alquimia Do realinhamento energético Então quem quiser acessar o Instagram Priscila Dites Arroba Priscila Dites Então está lá E também pode participar de sorteios Tá bom gente? Então vamos lá O floral dessa semana Pra gente fazer uma reflexão É o floral de carqueja Tem quem não já ouviu falar da carqueja O chá de carqueja É verdade Mas aqui a gente está falando da flor Então assim A flor é o momento Que a planta está com a sua máxima energia A flor é a energia máxima da planta Então quando a gente extrai aquela flor E faz um floral Com toda a preparação Associando os florais alquímicos A gente associa minerais A gente associa própolis Gelea real Então não é um simples floral Não é um simples chá É um floral realmente enriquecido Com outros elementos Pra mexer com questões Do nosso inconsciente Tratar feridas do inconsciente Tratar feridas Da nossa memória Da nossa memória áurica Então o carqueja no caso É um floral que está muito Relacionado ao elemento terra Então na alquimia A gente sempre trabalha Com os quatro elementos Fogo, terra, água e ar Que são os elementos Que equilibram o nosso temperamento Então a carqueja vai trabalhar com terra O que seria a terra? Mais energia Mais pé no chão Mais firmeza A gente quando está se sentindo Assim meio aérea Meio falta de foco Sempre florais de terra Vai trazer mais esse pé no chão E a carqueja Ela vai contrair a região emocional Combater os medos Combater a insegurança Então o que é falta de pé no chão? Gente Às vezes é muita insegurança A gente se sente Nossa, não vou conseguir Não vai dar certo Não é verdade? E nós dentro da condição humana Nós temos períodos em que a gente acaba entrando nessa questão do medo e da insegurança É até natural Não é natural você ficar e permanecer durante muito tempo nisso Mas é interessante porque essa mensagem inclusive foi boa até pra mim agora Então sempre a gente reflete algo Exatamente Como você estava falando Nós temos momentos Faz parte do ser humano a gente oscilar Então às vezes a gente já Eu percebo que a nossa geração Esse momento que a gente está vivendo da nossa sociedade A gente tem muito medo da oscilação emocional Mas a oscilação emocional faz parte O que a gente tem que buscar? O equilíbrio nessa oscilação De preferência um equilíbrio natural De preferência um equilíbrio consciente Então como a gente sempre fala Gente, se precisar tomar um psicotrópico Com ansiolítico O médico vai recomendar Porém, isso é um tratamento paliativo Exatamente A gente não está tratando a raiz Exatamente Então assim, antes de sentir medo Porque o medo faz com que a gente busque logo Nossa, eu preciso de um remédio Eu estou muito ansiosa Vamos buscar entender o que está acontecendo Né, Luzé? Vamos entender por que eu estou passando por isso Então é que o floral de carqueja vai trabalhar esses medos Inseguranças Que são gerados muitas vezes Por situações Que a gente Aparentemente acha que não tem controle Então assim A gente sempre acha que não Não vai dar certo Eu não estou Será que isso Qual é o caminho? A gente não consegue enxergar um caminho Porque está faltando terra Está faltando aquele pé no chão De falar para qual lado que eu vou E aí é a hora que instala a ansiedade A ansiedade A insegurança é o alimento da ansiedade Não é verdade? Exatamente Então aí o floral Esse floral ele vai diminuir as expectativas Porque assim Também a expectativa é o que? É um start, um gatilho para a ansiedade Quanto mais expectativa eu gero A chance de eu me frustrar é muito maior Não é verdade? Então ele trabalha muito as expectativas Daqueles que esperam muito Principalmente gente Esperar muito do outro Então a gente não tem que A gente tem que buscar o nosso melhor Porque se a gente for esperar Que o outro faça o melhor dele Ah, a gente está perdido, né? Vem a frustração A gente se frustra E aí todo floral alquímico Além de trabalhar com os elementos Trabalha também os nossos centros de força Os nossos chakras Então esse é um floral que vai trabalhar Onde a gente somatiza mais expectativa? Num bilical Exatamente No chakra aqui da região abdominal É quando a gente sente uma Uma azia Uma má digestão É aquele desconforto abdominal Já é um começo De uma somatização da ansiedade Então gente Esse foi o nosso floral alquímico Dessa semana Os florais alquímicos São medicamentos 100% natural Orgânicos Eles conservam a energia vital Da planta Então já era A gente sabe que os florais Já eram sabiamente Utilizados pelos povos mais antigos Então quando eu estou falando Então quando eu estou falando de floral alquímico De alquimia Eu estou falando dessa cultura da antiguidade Dos antigos egípcios Então é uma sabedoria milenar Tá bom? Não tem nada a ver com religião É uma medicina complementar Eu gosto de falar isso Porque as pessoas confundem As medicinas As terapias holísticas As terapias complementares Com algum tipo de trabalho Ou algum tipo de Tratamento espiritual E não é A gente vê que agora entrou para o SUS As terapias complementares Os florais O reiki E uma série de outras técnicas Terapêuticas Então é bom a gente estar sempre falando isso Porque as pessoas confundem Nossa, mas você faz tratamento espiritual? Não Eu trato a saúde energética Isso, é bem interessante Eu trabalho também com radiestesia Então a gente sabe muito bem O quanto o campo energético Interfere nas emoções Interfere nas nossas atitudes E eu inclusive já fiz um período De tratamento com florais E realmente foi incrível Me trouxe uma É uma energia sutil, eu digo Que é uma mudança Que vai acontecendo De uma maneira sutil Quando você percebe Você fala Nossa, aquilo sumiu Aquela angústia sumiu Exatamente É bem interessante Exatamente Eu gosto muito dos florais É um processo terapêutico Então quando o pessoal que eu atendo Eu associo várias técnicas O pessoal sabe que eu associo Os florais alquímicos Eu associo a psicoterapia em si Que é o converso, o diálogo O ouvir, o acolher Então faz parte da tomada de consciência E também o mapa natal Que a gente trabalha utilizando Realmente elementos do seu nascimento Bloqueios Eu acho maravilhoso Adoro essa questão Eu acho que tem tudo a ver Muitas pessoas falam Que acha que é besteira Essa questão de mapa astral Do signo Não, a gente já vem dentro de um signo Já nasce num horário Para cumprir a nossa missão aqui Então a gente já vem dentro de um mapa Dentro de um contexto de um mapa O que eu costumo explicar para os clientes É assim, para as pessoas que eu atendo Porque o pessoal tem gente Que não quer que fale cliente Tem gente que não quer que fale paciente Vamos falar as pessoas Então as pessoas que eu atendo Eu explico Olha gente, depende da abordagem As ferramentas estão aí O conhecimento está aberto Cada pessoa vai usar De acordo com o seu entendimento Então eu uso as ferramentas terapêuticas Como autoconhecimento Perfeito Então eu uso como mergulho interior Mergulho na própria personalidade Perfeito E não é usado como um instrumento De previsão E tem gente que usa E cada um faz o que quer Dentro do seu conhecimento O meu conhecimento é a alquimia O que é alquimia? É transformar o seu lado sombra Em iluminação Ou o seu lado chumbo Em ouro Então é realmente A transformação interior E para isso a gente usa Algumas ferramentas alquímicas Como florais, etc Bom, mas eu vou pedir agora Para a Lucélia Se apresentar Se apresente O seu trabalho Com quais são as técnicas Que você atua Então vamos lá Eu trabalho com Base... Eu sou terapeuta Então trabalho com Algumas técnicas Que é hipnose Trabalho com programação Neurolinguística Trabalho com radiestesia E radiônica E algumas técnicas Que estão chegando Aí também Que por enquanto É segredo Conta para a gente Um pouquinho Dá só uma dica A dica é Vamos continuar trabalhando Vamos aprofundar Nessa questão energética Com algumas técnicas novas Que estão vindo Aí para o mercado E que eu já estou Interada Para poder trabalhar E para poder contribuir Para a cura da pessoa Para o indivíduo Como um todo Então eu tenho Alguma... A terapia principal Que eu trabalho É a terapia do perdão Então é uma terapia Que ela é específica Para tratar traumas Para tratar fobias Para tratar síndrome do pânico Então é uma terapia linda Que ressignifica memórias Então o trauma Nada mais é do que um significado Que a gente deu negativo De algo que nos aconteceu Então um evento em específico Que aconteceu na nossa vida E a gente deu um significado emocional Negativo Aquele evento se torna um trauma Nossa, muito interessante Que é o princípio realmente Da base da alquimia Quando a gente deixa uma memória Ela fica uma feridinha No nosso campo energético E aí o que acontece também Uma parte nossa Uma parte do nosso ser Fica preso É como se ficasse preso Dentro dessa memória Então a pessoa sofreu Algum trauma lá atrás Quando tinha 5 anos de idade Que ficou sofrendo Que chorou E que passou por uma situação De abuso, por exemplo Uma parte dela Fica ali naquele momento E conforme ela vai crescendo Ela vai ficando adulta Vai entrando em outras fases Aquela sensação do abuso Ou do trauma Seja ele qual for Ela vem se repetindo Em determinados períodos Pra que venha a cura E interfere no comportamento Interfere completamente Relações interpessoais Interfere na vida financeira Interfere no relacionamento amoroso Na saúde física principalmente Porque o trauma Nada mais é do que uma É como se fosse uma doença Você falou da ferida Então é como se fosse Uma ferida aberta No nosso campo energético E se essa ferida Não é curada Enquanto está No nosso campo energético No nosso campo eletromagnético Ela vai vir pro corpo Exatamente E aí quando ela se manifesta No corpo A gente de repente Descobre aí Até um O câncer Eu digo que é uma das Doenças mais É um dos pedidos maiores De cura Que existe Sim É o grito É o grito maior O grito do nosso corpo Você sabe que eu já tratei Já atendi clientes Pacientes Enfim Com câncer De mama E a gente vai ver O histórico De vida Um histórico muito traumático Sempre gente Tem um histórico De muita mágoa Muito ressentimento Muito Uma pessoa que foi Muito machucada Exato Em relacionamentos Muita traição Enfim Sempre é um histórico Longo De De mágoas E traumas Que foram sendo Dores emocionais Então o que a gente fala Quando a gente descobre Um caminho De tratamento Para tratar O nosso campo energético Quando a gente está falando De energia A gente está falando De sentimentos Então a coisa É que você tem que sentir Que aquilo Vai te ajudar A gente está falando De um campo Muito sutil Por isso que existem Várias técnicas Disponíveis A Lucélia está trazendo Algumas Para a gente Eu trabalho com outras Você tem que sentir Que aquilo Vai te fazer bem Você tem que se conectar Com aquilo Não existe o melhor Existe aquilo Que foi bom Para você Melhor para a pessoa Para a pessoa Justamente Porque as vezes O que é bom para mim E nós somos únicos E o que eu observo muito As vezes A pessoa tem Vive a mesma situação Uma separação Uma traição Falando do campo emocional Ou um golpe financeiro De um sócio Eu atendo muitos casos De decepções Com amigos Com parentes Com sócios E assim gente Cada pessoa somatiza De uma forma Exatamente Né Lucélia Exatamente Porque a gente tem Um campo Que a gente traz Para essa vida Que já é de registros Antigos Então a gente Vem nessa vida Com uma Eu sempre digo Que cada um tem um copinho Do que suporta Sim Então tem pessoas Que tem esse copinho maior Que suporta mais a dor E tem pessoas Que tem um copinho menor Que suporta menos a dor Então a gente não pode Dor é dor A gente tem que entender Que independente De um suportar mais E um suportar menos A gente tem que respeitar A dor E entender Que talvez a capacidade Dessa pessoa De suportar essa dor Seja um pouco menor Que a sua Então a empatia É importante Olhar para o próximo É importante Não ficar achando Que a ansiedade A depressão Que isso é frescura Exatamente É enfrentar realmente O problema Exatamente Que eu sempre falo Gente Quanto mais cedo A gente conseguir Encontrar esse caminho Alguma terapia Algum tratamento Alguma questão Que te faça bem Uma prática Uma prática Ah me fez bem Uma prática de meditação Ah me fez bem Uma prática de yoga Ah me fez bem Uma prática de Entrei num grupo de corrida E me fez bem Isso é cura também Cura Então quanto mais cedo A gente despertar Para isso Menos traumas A gente Menos machucados Digamos assim A gente cria Para a gente mesmo Então as vezes A gente vai empurrando A poeira Para debaixo do tapete Vai deixando para lá Vai tentando Se anestesiar Com coisas Aleatórias E não busca realmente O tratamento profundo Mas me conta Lucélia Como é que funciona Como que funciona Esse trabalho Que você desenvolve Na prática Vamos lá A pessoa Quando ela vem Para mim Com um quadro Ou de depressão Ou de já tentativa Eu atendo pessoas Que já tentaram Inclusive o suicídio Então de chegar A casos extremos Assim Qualquer Qualquer uma Das patologias Que a gente tem Ainda da mente O que que eu faço A gente volta Eu uso a hipnose Para fazer essa pessoa Voltar Mentalmente E emocionalmente Para o momento do trauma Então ela volta Ela revive o trauma Ela traz os sentimentos Para o momento presente E eu crio Uma âncora Positiva Eu não sei se Você que está Escutando a gente Aqui Conhece Esse termo Âncora Não é a âncora Do barco Âncora É tudo Estímulo externo Explica para a gente Né Pequim Âncora é todo Estímulo externo Que faz a gente Lembrar de algo Então às vezes a gente Sabe quando você Escuta uma música E aí você Nossa Eu escuto essa música Eu lembro de um momento X da minha vida Isso é uma âncora Está acessando ali Uma memória Isso É um estímulo externo Que vem e acessa Uma memória Então eu crio Primeiro uma âncora Positiva na pessoa Com sentimentos de amor Gratidão Proteção Alegria É um processo individual É um processo individual Que eu faço Não indico fazer isso Em grupo Depois que eu criei Essa âncora Aí ela está segura Para voltar lá Porque o que a gente faz A gente faz ela voltar Ela revive todo o trauma Isso através da hipnoterapia Isso através da hipnoterapia Volta Ela revive o trauma Naquele momento Sendo aquela Vamos pôr um exemplo Uma criança de 10 anos Quando ela tinha 10 anos Uma pessoa adulta Chega até mim E o trauma foi Quando ela tinha 10 anos Ela volta Volta a ter 10 anos Revive toda aquela dor E depois a gente faz uma A gente meio que engana o cérebro Vamos dizer assim Então a gente faz o cérebro A pessoa voltar lá Primeiro Depois que ela vivenciou Ela volta Mas ela volta como adulta Vendo a cena de fora Sim E ela acolhe aquela criança Aquela parte dela Que ficou presa Ela acolhe Ela dá amor Ela traz pro Trata ela ali Naquele momento Mostra que ela tem O apoio dela mesma Sim E traz ela pro presente Curada Sim Então o que acontece 100% dos casos Quando a pessoa faz Esse tipo de terapia Pra determinado trauma O trauma realmente Ele some Não é uma coisa que Depois de quanto tempo Ele não volta Aquele trauma específico Ele não volta Mas aí é importante A pessoa ter consciência Pra que ela não crie Mais traumas no futuro dela A autorresponsabilidade Que bacana Lucélia Então a gente A gente está falando Da hipnoterapia Eu estou aqui com a terapeuta Lucélia Mello A gente vai falar mais um pouquinho No próximo bloco E eu queria deixar Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista Especializada em florais alquímicos Astrológicos Bioenergia Então assim Vou deixar o meu WhatsApp Pra quem quiser mais contatos É o 011-979-69-9214 Tem o meu Instagram Priscila Dites Tem o meu blog Prisciladites.blogspot.com E a gente volta daqui a pouquinho No próximo bloco Falando um pouco mais Sobre a hipnoterapia Sobre alquimia Sobre terapias complementares E obrigada a você Que acompanhou até aqui E até daqui a pouco Até daqui a pouco Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo é Possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Então estamos de volta Aqui no nosso programa Momento Luz Hoje eu estou com uma convidada Aqui Uma colega Terapeuta também A Lucélia Melo E a gente está falando De hipnoterapia Falando de alquimia Então Para quem está acompanhando O programa Agora começando a acompanhar Eu sou Priscila Dites Terapeuta Alquimista Trabalho com técnicas Holísticas também Mas sempre focado No autoconhecimento Na medicina integrativa Na medicina complementar A gente trata A saúde energética Então eu sempre falo Que a gente tem Uma imunidade física E tem Uma imunidade energética Então quando a gente Sente aquela baixa energia Ou quando você Apresenta sintomas físicos Que não tem causa física São sintomas emocionais Então Então o meu trabalho Eu acredito que o trabalho Dos terapeutas holísticos Dos terapeutas complementares Integrativos Gente É tratar O nosso campo emocional O nosso campo energético Tá Então assim A alquimia A antiga alquimia A gente traz o que? Traz o autoconhecimento O mergulho Do nosso inconsciente A gente trazer Consciência Para os nossos processos Nossos processos De dores Nossos processos De bloqueios Que a gente A gente não sabe Nossa Por que que eu tenho Esse padrão De comportamento Né Lucena? É verdade Como que eu tenho Esse padrão De comportamento? Por que que eu sempre Vivo esse relacionamento? Por que que eu sempre Atraio pessoas Nesse biotipo Nesse estereótipo São padrões De comportamentos Que estão lá No nosso inconsciente A gente não sabe Por que Nossa Por que que eu tô Reproduzindo O comportamento Da minha mãe Que eu sempre odiei Gente São coisas São respostas Do que estão lá No inconsciente Né? Então todas as medicinas Integrativas Complementares A gente tá Buscando tratar Esse nosso Lado do cérebro Que tá aí E precisa de tratamento O que que a gente Tá vivendo agora Né, né, Lucila? Esse momento Da sociedade Gente Essas tragédias O que que é isso? É algo que tá ali Guardado no fundo Do tapete No fundo do Do nosso inconsciente Que não tá sendo tratado É um lado sombra Que se manifesta E simplesmente Emerge A gente não sabe Da onde Seja uma pessoa De 17 anos Ou seja uma pessoa De 80 Exatamente Então eu trato Eu trato pessoas De 89 anos Eu tenho A minha paciente Hoje é De 89 Ela quer Equilibrar o lado emocional Então ela tá buscando Florais e tal Então assim gente O que eu sempre falo O que a gente trata Né, o que a gente trata Pro nosso emocional A gente não perde Nunca mais Nunca mais A pessoa fala A pessoa fala Nossa eu fiz aquela terapia Há 10 anos atrás Você não perde mais Aquilo é algo que Você não sai mais igual De uma sessão Então as pessoas acham Que ah mas eu investi E tal Eu fiz aquela terapia Há 10 anos atrás E eu continuo Com esse mesmo problema Não é que você continua Com o mesmo problema É que surgiram Novas situações Às vezes você tá Com uma pessoa diferente Num ambiente diferente Num trabalho diferente Vivendo a mesma situação Não é verdade? Então assim gente Nós Somos seres complexos Né O sapo Sempre vai ser sapo Ele não vai falar Nossa eu tô com Uma vontade de ser peixe Ele sempre Ele não vai ter crise existencial Não Mas nós somos seres Que temos o nosso Livre arbítrio Exatamente Então é o É o ganho Né E a dor De escolher O nosso próprio caminho Gente Então Pra isso Precisamos ter consciência Né Do nossos processos E a Lucélia tá falando Aqui hoje de hipnoterapia Então Lucélia Fale mais um pouquinho O que a gente tava falando Né No primeiro bloco Então como que isso acontece Como que pode ser realizado Quais são as patologias Que a gente pode tratar Com esse tipo de terapia É A gente pode tratar Qualquer tipo Eu só não trato É Eu acredito Pode até ser Que a técnica Que as técnicas Que eu utilizo Até sirvam Como Uma ajuda Na Pra Pra psicose Por exemplo Mas eu particularmente Não trato É Patologias Que estão relacionadas Com psicose Porque aí já é Um processo Muito mais profundo Da alma Da pessoa E tem uma modificação No cérebro Da pessoa A psicose Dá um exemplo Pra nossos ouvintes A esquizofrenia É Alzheimer Por exemplo Que é uma doença Que acaba entrando Um pouco na psicose Porque a psicose Não é nada Quando a gente fala O termo psicose Parece pesado Né Mas a psicose Na verdade É quando A doença A patologia Da mente Ela já veio pro corpo Então ela já deformou Uma parte Do nosso sistema Seja sistema nervoso central Não importa qual sistema Mas esse sistema Está deformado Fisicamente O órgão Está deformado Então é um processo Um pouco diferente Quando o órgão Ainda Quando a patologia Não chegou no corpo Ainda Na deformidade Do corpo É possível Ser tratado Com a reprogramação Mental Com a radiestesia Enfim Então as patologias Que mais Que eu mais recebo Hoje É a ansiedade Depressão A ansiedade É o mal do século É o mal do século E inclusive Eu fiz um Eu assisto Algumas séries No Netflix Que eu gosto muito E tem uma série Que eu Que eu Estou acompanhando Chama One Day At The Time Que Ontem Eu estava assistindo Inclusive O episódio 9 Se eu não me engano E ali Eles mostraram Exatamente Quando a pessoa Entra na crise De ansiedade Como ela sente O que ela vê Na hora da crise E o recurso Que ela tem Aí pronto Pra ela tentar Sair da crise Então é bem interessante Eu coloquei Esse pedacinho Esse trecho Lá no meu Instagram Ontem à noite Então quem quiser Acessar Qual que é o seu Instagram? Célia, fala pra gente Meu Instagram é Arroba Lucélia Melo Melo com dois L's Ponto Oficial Tá? Então esse endereço É tanto No Instagram Quanto na minha Fanpage No Facebook Então Fala novamente As terapias Que você trabalha Que a gente falou No primeiro bloco Que é a terapia Do perdão Que é a terapia Que tem Hipnose Que tem programação Neurolinguística E a terapia E a terapia energética Que é com a Radiestesia E a radiônica Então a gente trata Não só o campo Porque nós temos Vários corpos Né? E a gente trata Todos os corpos Nós temos assim Os sete corpos Básicos aí E a gente trata Todos esses corpos Também se você quiser Saber um pouco mais Sobre esses corpos Chama Corpos sutis Se a pessoa colocar No Google Ela vai conseguir ver Todos esses sete corpos Que a gente Que compõe a gente Como ser humano Aqui na Terra E eu trato A gente consegue tratar Não só o corpo Emocional e mental Mas a gente trabalha Também o corpo energético É que uma coisa Tá ligada na outra Né? Quando eu trato O meu emocional e mental Eu tô modificando Também o meu energético Mas eu procurei Terapias que Não importa Da onde venha O problema da pessoa A gente consegue Eu consigo resolver Através das técnicas Que eu aplico E você acha Que pode acontecer Da pessoa precisar São várias sessões? Como que é? Não é uma terapia Que é demorada Porque ela é uma terapia Assertiva Então, um exemplo A terapia do perdão Como a gente falou Lá no primeiro bloco Que a pessoa criou Um trauma ali Aquele trauma Em uma sessão Ele já é resolvido Eu não preciso De três, quatro, cinco Sessões Pra resolver um trauma Um trauma É uma sessão Então, depende Do quadro da pessoa Então, se a pessoa Tem um quadro De tentativa de suicídio Significa que ela tem Muitos traumas No campo dela Se uma pessoa Tem câncer Tem muitos traumas No passado dela Então, a gente Depende da pessoa Depende do que ela Tá me trazendo E depende do quadro Mas era uma terapia Que a gente costuma dizer Chamar de terapia Super breve Justamente por essa Assertividade Então, depende Do que a pessoa Tá me trazendo Mas a média De tratamento Fazendo uma vez Por semana As sessões Uma vez por semana É uma média De três meses E a pessoa Ela já tá Dependendo da quantidade De traumas Ela já tá Completamente livre De todos os traumas Do passado dela É, você vê que é interessante Só, gente Eu trabalho com a terapia alquímica Então, a terapia alquímica Ela já é uma vez por mês Porque é diferente Então, eu tenho colegas Que encaminham pessoas Pacientes Que estão numa psicoterapia tradicional Por exemplo Mas não tá abrindo Aquelas caixinhas Que precisam ser abertas E às vezes Através de um floral É o que a gente falou No primeiro bloco Pessoal, assim Às vezes você vai fazer Tem gente que faz a acupuntura Que é excelente Excelente Mas a pessoa não se sente bem Não é verdade? Ela não encaixou nela Não encaixou na energia dela Ela não encaixou na Então, assim Não é que a acupuntura Não funciona É que pra aquela pessoa Ela não se Não fez sentido pra ela Ou ela não se sentiu bem Ou não Não se encaixou na energia Daquela Daquele tratamento Por isso que as terapias Complementares Gente, é uma coisa muito sutil Às vezes você vai fazer uma sessão Eu tenho pessoas Que eu atendo O primeiro mês Toma floral durante 30 dias Não sente nada Aí no segundo mês Não sente nada Aí no terceiro mês Fala Nossa Tô sentindo E tem pessoas que saem daqui Já começam na primeira semana Já sentem várias mudanças Então cada um absorve Né? E cada sistema É único Exato Cada inconsciente É único Então cada pessoa Vai acessar Esse autoconhecimento De uma forma Única também Exatamente Então as terapias Que eu sempre falo As terapias É um processo Por isso que eu também Não acredito Sabe, Luciana? Assim, eu não acredito Muito em fórmulas Sabe? De cura Padrão É Venham todo mundo Aqui nesse encontro Hoje Que você vai sair Você vai sair Eu acho que é legal Você vai lá Você escuta uma palestra Bacana Você sabe Pra despertar Desperta alguma coisa Mas não existe Fórmula mágica Não Eu acredito muito nisso Gente, assim Eu queria ver A Luciana Porque assim Tudo é um processo Né? A gente vê na vida Tudo é merecimento Então se você tem Um trauma Se você viveu Alguma coisa Não foi por acaso Né? Então aquilo que você viveu Teve uma razão E pra você conseguir Se libertar disso Precisa um merecimento Exato Um esforço Uma dedicação Uma tomada de consciência Uma mudança de atitudes Né? Verdade E o principal, Pri É Autoresponsabilidade Verdade É você Assumir a responsabilidade Da sua vida E tomar uma decisão Em relação a isso Não importa Qual é o seu problema Não importa O que é que está acontecendo Na sua vida hoje O que importa É que você tem que entender Que se você assumir Que eu estou com depressão E eu preciso de ajuda A ajuda vai aparecer A terapia ideal pra você Vai surgir Não existe fórmula mágica Como a Pri está falando aqui Existe o que se adequa Pra cada um E o que faz sentido Pra você E o que vai Gerar resultado em você Tem gente que não gosta Da hipnose Por exemplo Até por vários Preconceitos Enfim Mas Está tudo bem Eu acho que Cada um Sabe o que é melhor Pra si E tem que buscar Um tipo de terapia Que realmente Faça sentido pra si O que importa é Traga Autoresponsabilidade E busque o que Faz sentido Pra você É gente O que a gente pode Trazer de esclarecimento Também Pra quem está ouvindo A gente É assim Cada Processo terapêutico Tem uma abordagem Então por exemplo A Lucélia está trazendo aqui Como ela trataria A ansiedade Na terapia alquímica Eu já vou analisar Outros aspectos Pra tratar a ansiedade Então por exemplo Eu vou analisar Como a pessoa somatiza Nos centros de força Tem pessoa que vai somatizar Essa ansiedade No gástrico Aí eu já vou tratar o gástrico Tem pessoa que vai somatizar Na garganta Sabe aquela pessoa Que está sempre gripada Sempre rouca Aquilo também pode ser Uma ansiedade Quantas pessoas A gente vê que Num processo de estresse Já fica Ataca a rinite Pessoa sofreu estresse Ataca a rinite Então cada um Vai somatizando De uma forma Então cada terapia Tem um processo Né Lucélia Diferente de trabalhar Tá bacana E me fala um pouquinho Assim pra gente esclarecer Aqui pros ouvintes Qual é a diferença Entre a hipnose E a terapia De vidas passadas Que também o pessoal Procura bastante Né É na verdade Dentro daquilo Que eu conheço A hipnose Ela trata também Vidas passadas Depende do acesso Que a pessoa tem Aquilo que a gente Estava falando Cada pessoa Tem a sua individualidade Então tem pessoas Que conseguem Ter acesso A Vidas passadas É igual eu falei Dentro desses corpos sutis Um desses corpos sutis Chama corpo budi Que é o corpo Onde tem o registro De tudo que a gente Já viveu Tanto nessa vida Tudo que a nossa alma Todos os lugares Que a nossa alma Passou e viveu Está lá registrado Nesse corpo budi E quando a gente Esse corpo budi O corpo astral da pessoa É o corpo astral da pessoa Tipo a memória A memória Então eu desmembro o corpo Se você pesquisar lá Corpos sutis Você que está Escutando a gente agora Você vai ver que tem Vários corpos Que se integram O nosso corpo físico Na hipnoterapia No trabalho de hipnose O que a gente faz A gente desmembra Esses corpos Para facilitar O acesso da pessoa Em cada corpo diferente Então o corpo emocional O corpo mental O corpo budi Que tem essas informações Da ancestralidade dela Seja nessa vida Seja em outras Isso Deixa eu só esclarecer Para os ouvintes Olha só pessoal Vocês vão ouvir Cada vez mais Essa desconstrução Da questão Das vidas passadas A questão de vidas passadas E isso já está Transcendendo A questão da religiosidade Então tá Você não quer acreditar Gente eu trato Pessoas de todas As religiões Desde a adventista Do sétimo dia Até o bandista E candomblézeiro Enfim Não tem nada a ver A medicina integrativa Está tratando as memórias Então você não quer falar Na nomenclatura De vidas passadas Vamos falar Na nomenclatura Da ancestralidade Então vamos lá Você tem um pai E uma mãe né Né Lucia Você tem um pai e uma mãe Exatamente Sua mãe tinha um pai e uma mãe Exato Seu pai tinha um pai e uma mãe Exato E aí São seus avós Seus bisavós Os seus tataravós Os seus tetrasavós E assim por diante Gente Todos nós Temos uma ancestralidade Que faz parte Da nossa memória Então se você Digamos que Você acredite Que essa é a sua única vida Ok Só que você Tem memórias De ancestrais Que você precisa tratar Independente de Se você viveu outra vida Ou não Se você vai daqui Para o Paraníso Não importa Você vive hoje Situações Que as vezes São memórias Da sua família Memórias dos seus ancestrais Que está bloqueando Uma situação No seu trabalho Uma situação No seu relacionamento Uma situação No seu financeiro Que já é Um histórico Familiar Que você carrega No seu DNA Na alquimia A gente trabalha muito O DNA Então a gente fala A gente mostra De uma forma alegórica A gente fala Serpente do pai Serpente da mãe Por quê? Porque o caduceu Da medicina São duas serpentes Então é uma alegoria Uma metáfora Para falar do DNA Então na verdade A gente está tratando Essa memória De DNA Quando a gente faz A limpeza do passado Limpeza do passado do pai Limpeza do passado da mãe É uma técnica Que eu trato Na terapia alquímica Mas quando a gente Está falando Gente aqui Que a Lúcia Ela está trazendo Vidas passadas Terapias A gente está falando Das memórias ancestrais Né Lúcia? Exatamente E aí dependendo Da pessoa Tem pessoas que conseguem Acessar fácil Essas memórias ancestrais E tem pessoas que não Que são totalmente bloqueadas Então tudo bem Tudo depende Do que a pessoa Está me trazendo Tudo depende De qual é o estado Dela nesse momento E o que ela Vai acessar Se ela está disposta A acessar memórias Da ancestralidade dela É bem provável Que ela acesse Cada um vai até o seu Exatamente Vai respeitando O nível A própria crença A crença de cada um Justamente Gente, importante Por isso, assim Gente, eu atendo Algumas pessoas Que falam Nossa, mas eu já fui Em vários terapeutas E eu não me senti bem Ou então Não foi aquilo Que eu esperava Gente, é a mesma coisa Quando você vai Numa igreja Você não gosta Do padre Não desista Exatamente Procure outra igreja Exatamente Então você vai Comer um hambúrguer Você não gostou Da hamburgueria Você não vai abolir Os hambúrgueres Da sua vida Exatamente Gostou dessa mentada? Gostei Então assim Apesar de eu ser Vegetariana Mas assim Você não vai parar De comer hambúrguer Continue tentando Procurar Aquela terapia Ou aquele terapeuta Que vai fazer sentido Pra você Perfeito Não fique com o problema Nas mãos Sofrendo Né Lucélia A gente já está chegando No finalzinho Do nosso programa Não fique assim Sofrendo Sozinho Não Achando que Acho que o maior passo Que a gente pode dar O primeiro passo É a gente reconhecer Que precisamos De ajuda Fica tudo mais fácil Eu estava ouvindo Aquela A Maju Que é a apresentadora Do Tempo No Jornal Nacional E ela falou Que ela acha Que só chegou Onde ela chegou Ela está agora Com reconhecimento Nacional Um reconhecimento Profissional muito grande E ela passou Por todas as questões De preconceito Por ser negra Por vir de uma família Por ter um histórico De vida muito sofrido E ela falou Que só Percebe Que só chegou Onde chegou Porque ela Teve um suporte Terapêutico Perfeito Ela falou Se eu acho Que não tivesse Por tantos anos Tido a oportunidade Porque a pessoa Também agradece A escolha Ela fez a escolha Ela se esforçou É a questão Das prioridades Às vezes a gente Vai comprar Um sapato caro Em vez de fazer Uma terapia Às vezes a gente Vai comer fora Comer uma pizza E não procura Tratar da saúde mental Não é verdade? Eu acho que toda A história A história Da maioria Das pessoas Não sei se é a sua Pri Mas a minha é Eu só entrei Para a hipnoterapia Porque a hipnoterapia Me curou Com certeza É uma busca De autoconhecimento De cura O meu caso É a mesma coisa Eu fui procurando Acabei conhecendo Uma terapeuta alquimista E eu falei Eu já tinha formação Em outras técnicas holísticas Florais de bar Por exemplo Florais san germã Mas eu falei Gente Esse floral químico É diferente E fez Para mim Fez sentido Então Aquilo tudo Que eu sempre falo As coisas que eu trato Que eu compartilho O conhecimento Que eu compartilho Gente No meu canal Nas redes É algo que faz sentido Para mim Então acho que Se faz sentido Para a gente Vai fazer sentido Para alguém Para alguém Então Lucélia Muito obrigada Queria deixar Que você deixe aqui Os seus contatos Por favor Bom O meu telefone Que é o whatsapp Também É 11 9 9529 2655 E repetindo aqui As redes sociais Instagram Ou fanpage Do facebook Que é Arroba Lucélia Melo Melo Com dois L's Ponto Oficial Muito obrigada A gente vai para a nossa Mensagem luz do dia Espero que essa mensagem Leve alguma reflexão Leve para a sua semana Um momento de reflexão Se você puder Nesse momento Fechar os olhos E ouvir com os olhos Do coração Exatamente Obrigada Pela oportunidade De estar aqui Obrigada você Ouvinte Por nos escutar Eu que agradeço A sua presença Então hoje a mensagem A gente vai falar Sobre felicidade Então nem sempre A felicidade é plena Como as pessoas imaginam Repleta de sorrisos A felicidade também É silenciosa Porque abraçar a simplicidade Os detalhes E o coração Ela abraça a simplicidade E os detalhes do coração Então a felicidade Não é só aquilo Aquela coisa lúdica Aquela coisa artificial Ela vem da simplicidade Dos momentos mais simples Da nossa vida Então ser feliz É quase que um estado Meditativo Em que tudo se acalma E passa a fazer sentido Dentro da gente Então gente Seja muito feliz Estamos começando hoje Dia 20 do 3 O nosso outono O nosso ano novo astrológico O ano novo de Marte Esse ano que vem Cheio de energia quente Energia forte Eu gravei um vídeo No Youtube Sobre o ano de Marte Eu vou gravar um outro Com algumas orientações Então gente Se protejam Faça conexões Com a sua espiritualidade Independente da sua religião Proteja a sua família Evite ambientes públicos Se proteja de locais Situações de risco De assalto De acidentes É um ano bastante intenso Bastante quente E também gente Aproveite essa energia quente Para iniciar projetos Para começar algo novo Para colocar uma energia positiva Usar a energia positiva De Marte Nos seus projetos Então não tenha medo De iniciar coisas novas É a mensagem Do ano novo astrológico Que começa hoje Tá gente Não começou dia 31 Então eu deixo aqui Mais uma vez Minha gratidão Quem quiser saber mais Priscila Dites Terapeuta alquimista Terapeuta floral Tem o meu Instagram Meu Facebook Tem o meu WhatsApp também Que é o 011-97969-9214 Tá bom E aqui o oferecimento É o nosso espaço terapêutico Que é o Emporio Grãos da Terra Tem o nosso site Que é o Emporio Grãos da Terra .com.br E o nosso Instagram também Que é o Emporio Grãos Terra Tá bom gente Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão Gratidão Célia pela sua presença Muita paz Tá bom E até o próximo Nosso próximo programa Um beijo no coração Um beijo grande Beijo gente Obrigada Obrigada Fri Até o próximo Até o próximo Tchau tchau pessoal Obrigada A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 E aí Emenda